Trickshot dessa vez em parceria com a Pain pra mais uma final Tá virando rotina maior da franquia no topo do território nacional Nossa filosofia é de vencedor se entramos na luta pra ser campeão Por isso nenhuma chegará nem perto de Tentagualá a nossa tradição Chegamos sem acreditarem, os palpites estavam do outro lado Mas eu prefiro que tu conte com a sorte porque a Pain Game prefere o trabalho Dentro do game mostramos serviço, a Pain é a rainha dessa nova era Jogando com garra e com sua torcida vibrando e tremendo Ibirapuera O Ezra é o nome do topo, então chama o seu reforço Pode gankar e gastar seu recurso que ele vai pra base com duas skills no bolso Esse top de Fica é descomunal, você ser solado já vira o normal J-Z invisível de AK simpatível, você pode tentar mas não vai fazer igual Uma fortaleza na linha de frente, seu pesadelo na linha de trás Pode admitir, ele aluga sua mente, se entrarmos pra guerra não daremos paz Guerreiro nato, muito experiente, sempre com as jogadas surreais Suaqueio gigante com o sangue quente, não é comparada com meros mortais Carioca domina essa selva de uma forma incrível, sempre imprevisível Podem tentar criar uma concorrência, mas logo avisam que não estão no nível É o rei da jungle, o rei do fresh plunge, com Kaka no time tudo é possível Tossi x só você pode banir, se deixou o Kong pode desistir Se pegou a pop, segura o martelo e assista a parada sua base cair Onde em presente tá na melhor fase, é bom você deixar sua lane com ar de falar Que o Kaka tava lá no bote, ele branco no top e te mando pra base Chegando no Ibira com a JBL em cima do ombro todo posturado Famoso tiquedo que chega na lane, se piscar o olho você foi solado O charme do homem já foi calibrado, então não adianta vem desesperado que fora a roupa Ele dando outplay o inimigo já vai pra base derrotado Seu time tomou mid gap pro Dinkas, isso já é natural Pula no circuito, tá de suem, pode bater que ele fica imortal Chamando a resposta ele bate no peito, pressão de playoff não te faz efeito Correndo do team quando tá na sua tela, pode responder se cê é medo ou respeito É o Tricode, o dono da pot lane, absoluto ele sobressai Em qualquer matchup, em qualquer situação, tenha certeza sua casa cai Cê não consegue trocar, pode quitar, que ele vai te amassar A trigonometria tá te estompando, cálculo perfeito, não dá pra escapar Descetive tá sendo aplicado, talento igual esse, nunca se viu Posicionamento ricocheteando, não focou na fight, tomou penta kill É o carregador, melhor do Brasil, só que você não quer admitir E fica gritando quando tá jogando do bolso do trigo, não dá pra te ouvir Demege na lane, tu não vai fugir, ele vai te buscar e vão te abater Jogando de queijo, suporte de pio, lamento, não vai ter o que você fazer Não te foca não, preste atenção, que se piscar, tu vai morrer Basta um milissegundo pra ele enxergar a janela, Ednaut, ancora você Melhor pot lane do nosso país, o Demege e o trigo tem a sincronia Terceira final que tão jogando junto, se eu fosse você, não soubesse Maria Olha que ironia, pois eu já sabia desacreditar, foi a causa da morte Começou o game, olha que novidade, a pin conseguiu o Funchblood no bote Cheiro passando a visão, verdadeiro maestro que tá no comando Mostrando estratégia, o passo a passo de como vamos executar o plano Paizão da família é essencial, não tem igual, concordo sim Erguendo a cabeça do time, com resiliência, lutando do início ao fim John Way trafitando, montando o esquema, fazendo dar comp Um perfeito sistema com campeões, que talvez você não entenda Tudo calculado, tipo o teorema, 10 passos a frente roubando a cena Posso responder, se esse que é o dilema, se faltar o ban Torcida não trema, virrego pra gente nunca foi um problema Mas o time não joga sozinho, nossa torcida é o sexto jogador MFP de todo campeonato, apoiando sempre na alegria ou na dor Se a gente sola, a torcida grita, se somos solados grita muito mais Ninguém parte de frente com os cria da P, com a HDT ou com os tradicionais No estúdio a galera tá reunida, fanfest da aula de recepção Então pode escutar o grito da torcida que sempre confiamos na tradição